É um projeto em parceria da INS, do Ministério, com o Einstein e com o IHI, que vai se desenvolver com um conjunto de hospitais que aderirem à proposta de fazerem um processo de qualificação, de toda a estratégia de qualificação do parto, valorização do parto normal, humanização do parto da assistência ao parto. Nós reconhecemos que hoje a taxa de cesariana se transformou num problema de saúde pública ele assumiu dimensões no setor privado epidêmicas, cerca de 86% dos partos passaram a ser cesariana e não normais, houve uma inversão. Essa é uma realidade que precisa ser enfrentada, mas ela não pode ser enfrentada apenas numa visão normativa, ou seja, o ministro ou a agência nacional baixam uma norma e dizem, olha, a partir de agora tem que ser assim, porque isso não funciona. A definição do tipo de parto, ela se dá exatamente no encontro do médico com a gestante e os hospitais, as instituições que prestam o serviço, elas têm um papel fundamental no sentido de reorganizar suas práticas assistenciais, as suas práticas de gestão, a organização do trabalho, não só médico, mas da própria enfermagem que apoia e que participa do cuidado obstétrico para que a gente possa ter uma mudança. Então, é um projeto que vai durar dois anos, certo? Ao longo desses dois anos nós esperamos poder ter um incremento, uma qualificação das práticas assistenciais no campo da assistência ao parto, da obstetrícia. Não é adequado essa taxa de cesariana que nós temos no país. Isso causa um problema. Eu coloquei objetivamente três exemplos. Os problemas respiratórios nas crianças, os óbitos infantis neonatais e a mortalidade materna. Nós temos que ter responsabilidade com isso. Isso envolve custos desnecessários. Quer dizer, cada criança dessa que fica numa UTI porque nasceu prematura, que poderia ter nascido a termo, como nós chamamos, dá uma outra relação. Além de qualidade de vida, tem custos envolvidos. Tem algumas experiências em que retomar o compromisso dos obstetras em ficarem presentes no hospital na modalidade de plantão e remunerar-os de forma adequada, não pela quantidade de partos, mas por estarem ali e cuidarem, por exemplo, tem produzido mudanças. É isso que nós queremos entender. Não estabelecemos meta, nós queremos produzir uma reversão.